A É Madrugada A É Madrugada A Lágrima Eroba Eu Sou Tô Triste Abandono Do Amor Primeiro Eu Choro Triste Amargurado Porque Ao Meu Lado Sobra Um Travesseiro Seu Doido E Triste Amargura Sol Desventura Minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem Espinhos na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem Espinhos na cama A Lágrima Eroba Ao Meu Sono Tô Triste Abandono Do Amor Primeiro Eu Choro Triste Amargurado Porque Ao Meu Lado Sobra Um Travesseiro São Doido São Doido De Triste Amargura Sol Desventura Minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem Espinhos na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem Espinhos na cama